Fala pescadores! Bora pra mais uma pescaria aqui do Inhema E hoje a gente vai fazer uma coisa diferente A gente não fez ainda Vamos pegar a isca naquela lagoa que a gente veio semana passada Que vocês viram o vídeo ai E vamos rodar com aquele jejum O pessoal lá do Pesca Aqui Pediu domingos, pediu pra gente fazer uma pescaria dourada Vamos ver se sai né, vamos tentar pelo menos Que isso ai vocês vão ver Vamos atrás do jejum E hoje tem uma novidade Hoje tem um pescador convidado aqui que é pé quente A vez que eu levei ela no Paranazão Só deu tucunaré de 50 pra cima E foi muito Ai eu falei, vou levar que ali é certeza de peixe Olha aqui a fera Aqui ó Aô lasqueira Isso é minha irmã pra quem não conhece Pega peixe, traz no banho é que peixe tá certo Vai tentar pegar o jejum aqui Vamos ver se sai igual aquele dia Que era jogar e pegar, jogar e pegar Se sair Ainda vai rodar com esse jejum Se não sair Ainda vai ficar lascado Porque tem só umas 3 espadinhas E só E uns 4, 5 lambari Torcei pra pegar esse jejum pra ver se sai alguma coisa Beleza? Valeu, até mais Ai moçada ó Mostra aqui Paulo Uh, uh, uh Já pegamos 3 já ó Rejum Torquilista E é com eles que nós vamos rodar Bora pegar peixe Uh, uh, uh Só isso, só isso, ó Zigzarinha ó Nelson Camus Total no jejum Moçada, começamos a rodada Paulo já enroscou umas duas vezes Trabaeira vai tirar Mas saiu Elas duas tava no jejum E eu tô numa tuvira Vamo ver Agora é paciência É esperar E descer o rio Quem sabe né Torcer aí que quando cês tão juntos E hoje eu trouxe a pé quente Vai sair o peixe Tá, então hoje vai Hoje o dia promete Promete fortes emoções ainda Beleza? Já já a gente vai fazer uma porçãozinha Daquela que cês conhecem Tá aí gostoso E... Comer Tentar esfirra hoje Oh oh É outro nível hein Vem a chefe ó A chefe vê aí Tem que fazer coisa chique Meio sulco Esfirra É outro nível né E é esperar Vindo o peixe cês vão acompanhar Torce aí que a gente tá na torcida aqui Até mais Até galerinha mais ou menos Meio papi papi Tá difícil Vai na... Roda, roda, roda E nada Mais que eu vou derrubar a gente aqui Tá difícil hein Ai 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 Mas dá bom Vamos seguir, vamos seguir Existir jamais Olha gente que lugar hein Seguimos rodando aqui E nada Olha lá a Natália Dá um joia aí né A Paula E tamo aqui ó A vara na água Boia lá ó Coloquei uma boia na da Paula Porque Não aguentava mais tirar em rosco Esperando ver se a bicha afunda Mas Tá difícil 5 horas já E nada Agora uma coisa que eu quero saber Se alguém souber Quem é o dono desse negócio aqui ó Me fala gente Apresenta pra mim Pra me emprestar esse negócio Pelo amor de Deus Tá louco Quero ficar aí uma semana Aí moçada Saiu alguma coisa Aventa aí Paula Saiu alguma coisa aqui na rodada Até que enfim Depois de muito tempo Saiu um peixe Pelo amor de Deus Que alegria Vamos ver o que que vem Mas não deve ser peixe grande não Mas vei Oh Putsa que pariu Escapou Ah Um palmito Tá viu Que grande hein Ah gente É assim Fica 10 horas pescando Pega o peixe E o peixe escapa Puta lá a miséria Tá bom Pegou né Pegou o peixe Viu pulando O peixe escapou Ah É rapaziada A gente continua aqui ó Na luta Ó a animação ó Hahahaha Ah Aí faz o que? Sei lá umas Seis horas mas tá rodando Já deu uns Doze quilômetros de rodada Dez quilômetros de rodada Só aquele palmito E ainda escapou Iranha vem Rebenta a isca Mas Existir não Não existe não Existir é pros fracos Hahahaha Vamo continuar lutando aqui Vamo ver Até o fim Se aparece alguma coisa Ó esse aí Que eu tô confiante Eu tenho confiança Beleza? Valeu e até mais Ó moçada o jejum Rodou da São Miguel Da catequesta Até aqui desse jeito ó Nadando E nenhum Mais nada Dizem que o jejum É risca boa Imagina ruim Hahahaha Ah esse aqui deu sorte Vou soltar o bichinho aqui Tirar ele com cuidado aqui E já vou soltar Valeu Gente do céu Pensa num dia Triste de pesca Aquele Palmito E só Ave Maria Rodamos ó Pra vocês terem uma ideia Pra quem conhece os viemos Rodamos do poção da São Miguel da catequese Lá do batelão Lá em cima Meu Deus Até Aqui as torres ó As torres tão ali ó Não sei se dá pra ver ali Foi um dia inteiro rodando Um peixe e acabou Hehehe Ai meu Deus Seimosia Por falta de tentar Não foi Tentamos hein Hum 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 Mas Foi a proposta A gente ia tentar Até o fim E tentamos Mas não veio peixe Eu vou postar Porque pra vocês verem que O negócio não é fácil não Pra pegar um peixe nesse rio Mas Tem dia que vem Tem dia que não vem Na maioria dos dias não vem Mas a gente tá aqui Né? Então Valeu por acompanhar Quem gostou curte Compartilha Se inscreve no canal Dá um joia aí Paula Dá um joia aí Natália Hehehe Valeu galera Até a próxima Vamos ver se a gente faz mais uma aí por esses dias Que essa aqui foi isso aí Valeu Tchau Tchau